O pedido delas é uma ordem, fala vilão O pedido delas é uma ordem, pô, pra gostosa Se eu fosse o técnico da seleção, eu convocaria esse cara aí, pô DJ TH no primeiro, camisa 10 na pontaria E aí DJ TJ, vagabundo dos bons Tem que respeitar Vai ficar de 4 é sequência do tomatão Vai ficar de 4 é sequência do tomatão Toma 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 Tom Bato de tacu, 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 na tua buceta, caralho Tá novinha aqui no serrão, na base dos cria nós vamos transar Vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta, eu vou penetrar Vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta, eu vou penetrar Vou te botar, te socar, te empurrar Vou te botar, te socar, te pura Socar, te pura